A conduta dos policiais que se esconderam no banheiro indica conivência com os atos? Olha, essas pessoas, eu acredito que as filmagens possibilitem identificar essas pessoas, essas pessoas precisarão ser ouvidas para explicar por que é que adotaram esse proceder. Porque em direito, muito embora todos os seres humanos devam cuidar da sua própria vida, da sua própria identidade, ninguém é obrigado a se expor, a correr risco de morte, em direito existe aí uma máxima de que quando a pessoa tem o dever, ela também tem minorado esse direito de se excusar, entendeu? De dizer, olha, era muita gente, fiquei com medo, não podia enfrentar. O que você quer dizer? Traduz para a gente. Por exemplo, cai uma criança numa piscina, num clube. Você está do lado, você não sabe nadar, você fica com medo de tentar ajudar aquela criança. Você pode ter esse argumento, mas um salva-vidas não, entendeu? Entendeu. No caso, os policiais, eles estavam ali com o dever de agir. Então, mesmo que eles digam, olha, era muita gente, nós estávamos correndo risco, eles têm um direito, assim, muito reduzido de trazer essa argumentação, sabe? Então, vai ser necessário ouvir essas pessoas para compreender se houve algum tipo de ordem para que eles se escondessem e com isso se omitissem, se houve uma situação de alguma ameaça muito grave para justificar esse comportamento, né? Porque, a rigor, a rigor, agentes da segurança não podem, assim, se excusar de agir, né? Eles não podem. Então, a gente vai ter que compreender. Óbvio, se houver uma atitude de deliberada omissão, essas pessoas poderão ser punidas, né? Poderão ser punidas, sob o ponto de vista, ali, administrativo, poderão ser punidas, até, sob o ponto de vista penal, poderão, de maneira proporcional, porque esses danos, né, milionários, eles vão ser repassados para os muitos condenados, seja por ação, seja por omissão. Então, de maneira proporcional, eventualmente, ser responsabilizado, sob o ponto de vista desses valores também. Mas é necessário apurar, ouvir, né? Agora, que é uma notícia surpreendente, eu até gostaria, né, se a CNN puder entrar em contato para solicitar essas imagens, porque é uma notícia surpreendente, quando nós pensamos em policiais, né? Em policiais. E aqui eu quero só registrar, porque eu também fico preocupada, porque às vezes vem esse tipo de notícia, e já começam a entrar com ações para punir a instituição, né? Querer que a polícia militar indenize, ou em outras circunstâncias, outras instituições. É necessário lembrar que toda vez que se condena uma instituição pública, é o erário que paga, né? Ainda seja federal, estadual. Então, eu acho que é o momento de focar, pelo menos nesse primeiro momento, nas responsabilidades individuais. Sim, sim. É porque a gente nunca deixou, né, hora nenhuma de trazer aqui os valores que são levantados, quando paga valores, faz muita diferença para a população brasileira. Ontem falaram que na Câmara eram 2 milhões e 700. Então, eu imagino que esses 11 milhões sejam do total, né? Do Congresso, do Palácio, do Supremo. É, a gente deu como do Supremo Tribunal Federal, mas eu vou pedir aqui a checagem, então, da nossa equipe. Ô, Janaína, guarda aí uma pergunta, todo mundo fala que eu te favoreço, que eu pergunto mais a você e você fala mais. Então, eu vou passar para ele. A minha pergunta é sobre a situação do Naime. Não é por isso que o Naime continua detido? A gente perguntou, ah, por que não tem motivo para ele estar detido? Eu falei, a gente não sabe de tudo que está por aí. Vamos ver. Mas eu quero perguntar agora para o Alessandro, fazer a mesma pergunta. A conduta dos policiais, Alessandro, que se esconderam no banheiro, indica conivência com os atos? Olha, Lu, não necessariamente, boa tarde para a Janaína, já que também, não necessariamente, aí concordo com a Janaína, tem muita informação, talvez aí para ser conhecida, para a gente poder fazer uma análise mais clara do que aconteceu, o próprio contexto da imagem, a explicação desses agentes de segurança pública, mas, de fato, surpreende, porque, veja, pelo que eu vi, não era só um ou dois policiais se escondendo, era um grupo, e, partindo da premissa que a polícia no Brasil, ela é muito atuante, às vezes até de maneira abusiva, surpreende eles se esconderem no banheiro, ou seja, eles vão ter que dar uma explicação muito peculiar para dizer por que eles estavam se escondendo, se alguém realmente deu a ordem, como a Janaína disse, mas um outro fato, acho que é importante a gente ressaltar, é essa questão de desconfiar das forças de segurança, ou seja, nós estamos numa conjuntura atual no Brasil onde a gente tem que desconfiar das forças de segurança, o que é péssimo do ponto de vista institucional, o que é péssimo do ponto de vista institucional, e se a gente lembrar bem, a gente vai lembrar que o Bolsonaro, ele faz uma narrativa direcionada aos agentes policiais, toda a narrativa de armas, de violência, todos os projetos de lei no Congresso Nacional, a ideia de proteger policiais, para não utilização de câmera, de vídeo monitoramento, e assim por diante, nas fardas, toda a narrativa do Bolsonaro e do bolsonarismo tem como base a segurança pública e atinge os agentes da polícia, o que forma aí um conjunto gigantesco de pessoas, com famílias e etc., que são possíveis eleitores e mobilizadores políticos. E lembro mais uma coisa, para a gente não esquecer, teve tentativa do próprio governo federal, na época que o Bolsonaro era presidente, de ter um certo controle das polícias militares dos estados, eu não me lembro aqui de cabeça, não sei se a Janaína vai lembrar desse projeto, que teve, mas essa discussão existiu, ou seja, a tentativa de um controle central das polícias locais, o que era um problema, então a gente tem que lembrar um pouco disso, e isso leva a gente a concluir a vários problemas, e talvez suspeitar desses agentes, mas, confesso, falta informação para ter uma opinião mais clara e direta com relação a isso. Janaína, eu vou pedir a concisão nas respostas, para a gente poder fazer mais de uma pergunta, a que eu te deixei aqui de encomenda, é porque a gente teve o coronel Jorge Naime, que depois da CPI, esse IPMI, ele ainda está preso, aí perguntaram, nossa, mas ele não deveria estar preso, tem gente presa injustamente, não lembro se foi você, Janaína, e aí, não deve ser por isso, eu me lembro que eu comentei, será que a gente tem acesso a todos os detalhes dos inquéritos, será que não tem um motivo para ele ainda estar preso? Então vamos lá, o que tem gerado uma certa perplexidade, é o fato de líderes de algumas forças estarem presos por essa suposta omissão, e líderes de outras forças não terem, a princípio, sequer uma investigação contra si, porque tudo indica que tem havido omissão no âmbito da polícia militar, mas também, por exemplo, ali no caso dos funcionários do GSI, então, muitas críticas vêm sendo feitas nesse sentido. Qual é a crítica respeitosa que eu faço aqui, a condução desses casos? Talvez, naquelas situações em que não haverá mais medidas, o Supremo devesse tirar o sigilo, porque essa situação dos documentos serem muito sigilosos, de nós não termos acesso, acaba dando margem a todo tipo de pensamento, então pode ser que o Supremo já tenha material a indicar que o coronel teria, por exemplo, algum tipo de força hierárquica ali, de impor um temor reverencial sobre estes policiais, por exemplo, que estão dizendo, nós não vimos as imagens, mas que teriam se escondido, porque uma das fundamentações para uma pessoa se manter, ser mantida presa, sem uma condenação, essa pessoa ter o poder de influenciar para prejudicar as apurações. Mas, como o Supremo também não mostra a documentação, gera esse tipo de perplexidade, entendeu? Se houver esse temor, essa preocupação fundada em elementos, a prisão acaba se justificando. Mas seria importante, eu sou muito defensora, sabe, nesses casos com muito interesse público, se levantar o sigilo. Muito bem, vou fazer a mesma pergunta ao Alessandro, mas antes eu vou dizer aqui que a gente conseguiu o levantamento dos prejuízos e o número não bate, mas enfim, eu vou ler aqui. 8 milhões de reais ao prejuízo do Supremo Tribunal Federal, 5 milhões no Palácio do Planalto, 5 milhões no Senado e 3 milhões na Câmara dos Deputados. Isso é o levantamento oficial que a gente tem aqui. Essa pergunta que eu fiz agora sobre a prisão do Coronel Naime, porque muita gente questionou, não era para estar preso ainda, por que que fica preso e talvez esse sigilo nas investigações que a Janaína aponta aqui, talvez isso que a gente não saiba seja o motivo, Alessandro? Olha, e aí que está o problema, a gente não sabe, porque tem o sigilo, como a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fica um pouco à mercê daquilo que vai saindo aos poucos, ou o próprio Supremo, ou a Comissão Parlamentar de Inquérito vai divulgando. Pode ser que tenha um enredo aí, uma telenovela gigantesca, muito maior do que a gente está imaginando, e é por isso que talvez não tenha sido divulgado todas as informações, tem investigação em andamento, mas fica sempre essa suspeita. Bom, quanto de garantia tem sido dada aos presos? Quanto de garantia realmente tem sido dada às pessoas que participaram desses eventos? Será que está sendo completamente garantido ou não? Me pareceu, e eu posso estar enganado, que o próprio ministro Alexandre de Moraes tem tentado aí dizer, olha, não está tendo violação, essa violação que alguns estão dizendo com relação aos presos, não está tendo. existe logicamente informações que são sigilosas, elas estão sendo levantadas ao longo do tempo, algumas talvez aí, a Janaína pode ter razão, dizer, olha, já devia ter sido levantado tudo, para a gente saber tudo, talvez não, a gente não sabe ainda, e aí tem esse problema, é o Estado e a gente aqui, tentando fazer uma análise sem ter conhecimento. Pode ser que daqui a uns cinco, seis programas, a gente tome outros sustos, como foi o susto agora dessa situação de policiais militares se escondendo. talvez tenham outras informações, inclusive envolvendo outros agentes públicos, e aí talvez a razão também de ainda não ter sido feita a divulgação total. E no mais, a gente tem que lembrar, essa situação do dia 8 de janeiro, esses ataques violentos às instituições, é uma situação muito específica, muito extrema, e que levou, logicamente, o Supremo Tribunal Federal a agir também de maneira extrema, numa reação institucional. o Supremo Tribunal Federal